Estamos aqui, gente, com o Teco 152. O Paranel Barata já deu 3 de maio, João Pessoa, Paraíba. Aqui é Bono Bar, aqui também. É do Pai, o Pai do 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 Pai. Carne de sal com fritas, filé com fritas, batata frita, tem um queijo assado, tem pastelzinho, porção de almôndegas, tem uma série de coisas aí importadas. E aí, Vídeo, você tá no cigarro, né, Vídeo? Cigarrinho aí com tudo. Cachimbo tá chegando por aí, daqui a pouco, pra gente fumaçar. O negócio é fumaçar. Pronto, vamos fazer a Câmara Municipal o Cachimbo Santo, é fumaça pra todo lado lá.